E durante um café da manhã com jornalistas, hoje o presidente Jair Bolsonaro diz que a CPMF, conhecida como imposto do cheque, não será recriada. Bolsonaro falou ainda sobre o uso de agrotóxicos na agricultura e sobre a Amazônia. Em mais um café da manhã, dessa vez com jornalistas estrangeiros, o presidente respondeu perguntas de todos os correspondentes. A Amazônia, que desperta grande interesse no exterior, foi o tema mais comentado. O presidente reafirmou a soberania do Brasil para decidir sobre a região. O general Heleno, ministro da Segurança Institucional, também falou sobre o assunto. O Brasil vai explorar a Amazônia com desenvolvimento sustentável. A Amazônia é brasileira e nós não vamos, o presidente já disse várias vezes, não aceitará ser subserviente diante de teses que não se sustentam diante da realidade. O presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil é um dos países que menos utiliza agrotóxicos. Em números proporcionais de países que têm uma agricultura pujante, nós estamos nos últimos lugares no tocante ao uso de agrotóxicos em nossa agricultura. Também assegurou que todas as cláusulas do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia serão cumpridas. Questionado sobre um possível retorno da contribuição provisória sobre movimentação financeira à CPMF, ele negou a criação de novos impostos. O que queremos é simplificar os tributos federais e não criando nenhum novo imposto. Você pode afundir vários impostos, que logicamente isso vai acontecer. CPMF de volta, não.